A Casa das Carpas foi construída há mais de 20 anos pelo pai dos atuais donos, que sempre sonhou transformar este refúgio da família num hotel. O sonho do meu pai passou para nós, portanto, esse bichinho de termos algo que era a nossa casa, partilhar com as outras pessoas que possam também desfrutar desta natureza, deste espaço. A ideia de ter um jardim de inspiração japonesa surgiu devido aos lagos de carpas, que são o ex-libris deste alojamento local de Vizela. O jardim tem um tema muito próprio, porque o meu pai, desde sempre, foi montador de aquários. Desenvolveu os lagos há 25 anos, portanto, temos carpas aqui que têm mais de 20 anos. É o passatempo dele, porque ele está reformado, então vem para cá e alimentam os seus peixes como se fossem filhos dele. Com nove quartos e espaços amplos, a Casa das Carpas conquistou o selo Clean and Safe, atribuído pelo Turismo de Portugal, e promete receber os hóspedes com toda a segurança. O que nós queremos é que as pessoas venham, que se sintam à vontade. Mesmo nesta altura de pandemia, portanto, temos todas as recomendações feitas pela DGS. Temos um quarto de isolamento, no caso de acontecer alguma coisa. Como não é um hotel grande, não há muita gente, só temos nove quartos. Portanto, cada um está muito bem delimitado. Os quartos são grandes, as varandas também. Há muito espaço exterior. No exterior há ainda uma piscina e um terraço para banhos de sol. O no exterior há ainda uma piscina e o ônca. Então, se tivermos muito meio contigo. Tempo e pra cima pela Rxa mais pobre. Legenda por Sônia Ruberti